Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Vamos ler uma palavra fantástica e maravilhosa aqui agora, e essa palavra está no livro de São Mateus, no capítulo 22 e no versículo 34. Acompanhe essa leitura comigo. E os fariseus, ouvindo o que ela fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse, Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os fariseus estavam espremendo Jesus. Eles estavam interrogando Jesus com respeito às leis do Antigo Testamento, para ver se Jesus Cristo conhecia. Há uns estudiosos, há uns teólogos, que eles dizem que, na era de Jesus Cristo, naquela época, um filho de sacerdote ou um religioso, uma criança, com 12 anos de idade, ela era obrigada a saber pelo menos mil versículos bíblicos de cor. A criança era obrigada, com 12 anos, saber mil versículos de cor. Talvez a prova disso seja hoje no islamismo. Nós vemos que no islamismo, as crianças, elas ficam 18 horas, 18 horas lendo o Alcorão. Você pode pesquisar sobre isso, que já foi feita essa matéria, até em TVs, falando sobre as crianças islâmicas. Elas ficam até 18 horas lendo o Alcorão. E aí Jesus, quando ele foi pregar para os doutores, Jesus estava ali respondendo todas as perguntas que os doutores faziam. Eles não estavam tanto entusiasmados pelos versículos que Jesus estava respondendo. Porque eles sabiam que, na idade de Jesus, ele, como um religioso, ele tinha que saber alguma coisa sobre a religião ou sobre a Torá, que era a Bíblia deles de antigamente. Então, eles estavam entusiasmados, eles estavam perplexos. Era com a autoridade com que Jesus respondia. Era a forma com que Jesus respondia as perguntas dele. Uma coisa é você saber dar uma resposta. Outra coisa é você responder com propriedade. Você responder sabendo que aquilo que está saindo de você é aquilo mesmo e que não há sombra de dúvidas. Era isso que eles estavam espantados em Jesus, porque Jesus respondia com tamanha propriedade que parecia que era ele que havia criado aquelas palavras. E aí, um dia, um santo seu chega até Jesus, um doutor, e ele começa a fazer perguntas difíceis para Jesus. E aí, ele pergunta, Senhor, qual é o grande mandamento? Aí Jesus diz, olha, o grande mandamento é Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Te tem que ser esse. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Não amar o dinheiro, não amar a religião. Há muitas pessoas que elas amam a religião mais do que o próprio Deus. Há pessoas que se você falar mal de Deus, ela até aceita. Mas se você falar mal da religião dela, ela vira um veneno. Ela fica nervosa, fica zangada, ela te xinga, e se calhar, ela fica até sua inimiga. Porque você falou mal da religião dela. Porque você falou mal da igreja dela. Ou talvez falou mal do pastor dela. Ela fica sua inimiga. Mas quando você fala mal de Deus, as pessoas até aceitam. Aí você fala, não, não é possível, irmão Ender. É possível sim. Quantas vezes você vê, você compactua com a televisão blasfemando do nome de Deus. Eu tenho absoluta certeza que a novela que você assiste, ela é contra os princípios, contra os mandamentos de Deus. E você compactua. Você assiste, você dá audiência para essa novela. Quantas vezes outros programas de TV, ou algum personagem de TV, eles blasfemam de Deus. E você simplesmente fica sentado na frente da TV, assistindo e compactuando aquela pessoa blasfemar de Deus. Mas quando alguém fala mal da sua religião, fala mal do seu pastor, você vira um veneno. Você fica muito zangado. Então, você está amando mais a religião, mais o seu pastor, do que o próprio Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando você ama uma pessoa, você a defende com unhas e dente. Você defende a sua esposa com unhas e dente, porque você a ama. Você defende o seu marido, porque você o ama. Mas muitas vezes você compactua as pessoas blasfemar de Deus. E você não consegue defender com unhas e dente. Você ouve e cala-se. E aí, depois Jesus disse, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. Meu querido, precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. Muitas vezes, é o que eu estou dizendo. Você é capaz de ficar com raiva, zangado com uma pessoa que fala mal do seu pastor. Você não deveria. Você deveria amar essa pessoa. Você deveria fazer com que essa pessoa conheça o amor de Cristo. Conheça o amor de Deus. Ou você fazer com que o seu amor possa contagiar essa pessoa. E ela deixar de falar mal do seu pastor, da sua religião. Ou talvez, deixar de blasfemar o nome de Deus. Quando você compactua o seu amor. Quando você infecta uma pessoa com o amor que você tem. Obviamente que essa pessoa, ela irá amar você. Ela irá deixar de falar mal do nome de Deus. Ela irá deixar de falar mal até mesmo da religião que você tanto defende. Então, meu querido, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deixa de amar a sua novela. Deixa de amar o seu ator ou o seu time de futebol que você tanto defende. Mas o nome de Deus você não defende com tanta veemência. Eu observo ao meu redor tantos cristões, tantos evangélicos. Que eles defendem tanto o time deles. Ah, se esses evangélicos defendessem o nome de Cristo. Como eu vejo eles defendendo o time. Como eu vejo eles defendendo aquele jogador específico. Eu tenho absoluta certeza que Jesus já teria vindo. O tanto que eu vejo crente propagando o nome do time dele. Se eu vesse esses crentes propagando o nome de Jesus. Pregando o evangelho. Meu querido, Jesus já tinha voltado. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando o evangelho dele. Fosse pregado em todo o mundo. A toda criatura. Aí será o fim. Aí ele virá. Ele não veio ainda, meu amigo. Porque os crentes estão pregando futebol. Ele não veio ainda. Porque os crentes estão pregando ator de cinema. E aí fica difícil. As pessoas conhecerem o evangelho de fato e de verdade. Porque os evangélicos estão defendendo outras coisas. Estão defendendo a religião com unhas e dente. Estão defendendo o futebol ao invés de defender o nome de Cristo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.